E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um guia de The Witcher 3, já fizemos alguns vídeos de dicas aí para ajudar a galera a entender melhor o game, algumas dicas de armas, armaduras, se você não viu, dá uma olhadinha na nossa playlist que está tudo listadinho por lá, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como conseguir o conjunto de armadura da Escola do Gato, ok? Muito boa, você já consegue pegar se você já tiver chegado em Novi Grade e se já tiver feito também as quests da Keira, ok? Antes de começar, se você puder dar uma moralzinha lá no Twitter e no Instagram, vou deixar aí na descrição, ajuda muito, faço lives na Twitch praticamente todos os dias, é só procurar por LepsTV lá, se você quiser seguir. Caso queira apoiar o meu trabalho, sempre deixe alguns links aí na descrição, se você acessar a Amazon por um dos meus links e comprar qualquer produto, eles sabem que vocês foram indicados por mim, vocês ajudam demais, beleza? Dados os recadinhos, então, bora para o vídeo. Seguinte, meus amigos, estamos aqui em Novi Grade, ok? Aqui, mais especificamente, então, tem o ponto de viagem rápido aqui da Praça dos Eleitores, vocês vêm aqui para a esquerda, vou mostrar aqui no mapa, e a gente vai começar pegando as partes aí, o peitoral, as botas, o braço e também a cintura do conjunto de armadura da Escola do Gato, ok? Então, vindo aqui, ó, na parte mais baixa da cidade de Novi Grade, você vai visualizar aqui o oceano, ok? Vai virar para a direita E vai seguir em frente, vai ter essa casa aqui também, meio que você não consegue entrar, vai seguir direto E aqui, a gente vai encontrar uma caverna Dentro dessa caverna, a gente vai pegar a chave para conseguir acessar uma sala que esteja, que está lacrada, né? Está trancada Você vai precisar já ter feito as quests da queira, tá? Para conseguir, ó, tirar essas paredes invisíveis Ela vai te dar um, é, tem um item Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o inventário Se eu não me engano, está Itens de missão, aqui, ó Olho de Nehalini Quando ela te dar esse item, você já consegue Abrir essas Essas portas falsas Essas paredes falsas Identificar esse tipo de cenário no mapa, ok? Aqui, aqui a gente vem para a esquerda Segue direto Vamos subir aqui E a gente vai nos deparar com uma sala Com várias estátuas E basicamente é só Acionar a alavanca De forma que todas as estátuas Fiquem olhando para o centro da sala Mais uma Pronto Depois que você faz isso O chão se abre Você consegue Mergulhar Então você vai mergulhar Até a parte mais baixa Até aquele lugar brilhante Ali, ó No chão Filha Vai pegar a chave do laboratório Volta lá para cima Tem uns mergulhadores ali E agora a gente volta Lá para a parte central Lá para a parte central da caverna Na entrada Deixa eu aproveitar aqui No inventário Usar uma ferramenta Voltar a minha espada de prato Vai ter um troll aqui Pode ignorar ele Segue direto aqui, ó Para a porta Espera Meio que ele te esquecer Até que você consiga interagir com a porta Recomendo que você salve o jogo Depois que aparecer a opção De interagir com a porta Que vai ter uma batalha Um pouco complicada Pela frente Ele também tem Queen Enquanto isso foge Vamos tentar Um axi em cima dele Quando der Aí, garoto Problema resolvido E dessa forma A gente pega a lâmina lunar Caderno de laboratório E o diagrama Das calças felinas Manoplas felinas Botas felinas E armadura felina Basicamente Tendo os diagramas Vamos precisar pegar Os materiais necessários Para conseguir fazer Os equipamentos Da escola do gato Agora a gente vai Atrás das espadas Agora a gente vai pegar Espada de prata Então Pode utilizar Esse ponto de viagem rápida Aqui para este Taijar Taijar Na verdade Fica aqui Bem próximo do poleiro do corvo Então aqui tem A cabana da herbalista Logo acima Você vai encontrar Esse ponto de viagem rápida Chegando aqui A gente vai Entrar aqui dentro Use o arde E aqui a gente encontra O diagrama Espada de prata Felina Anotações Professor Sigismund Glodger Também Então aqui a gente A gente acha o primeiro diagrama A segunda espada A espada de aço A gente vem aqui para o castelo De drawing Basicamente Fica logo abaixo Ali de novigrade Ok Aqui no portão Da glória Chegando aqui no castelo É só Quebrar a porta Com uma arde E várias caixas Para você pilhar No meio do caminho Recomendo que você Pile tudo A gente vai descer Continuar descendo E aqui Vamos encontrar O diário Do príncipe Adrian E o diagrama Da espada De aço Felina Então agora A gente vai pegar A besta Localização dela Você pode ir aqui Para o moinho De vento De Lucian Pega o cavalo O carpeado E vem até aqui A beirada do rio Daqui você pode Nadar Para esse outro lado Aqui da ilha Certo? Chegando aqui Do outro lado Da ilha Você vai avistar Esse barco Aqui A gente deixou O carpeado Lá do outro lado Avistou o barco É só seguir Até ele Tranquilidade Desce a escada Vem até o baú E a gente vai pegar Anotações do mago E o diagrama Da besta Felina Dessa forma A gente pega Todos os diagramas Aí Do conjunto De armadura Dos equipamentos Da escola Do gato Ok? Bom Estamos aqui No armeiro Que fica aqui No porto De Oxenfort Logo ao lado Dele Tá? Você vê que O ícone Do armeiro É uma armadurinha Com Com Martel Aí A gente Vai pedir Ele Pra fazer A criação Então Da armadura Felina Tá? Agora A gente Já tem Os itens 346 O peitoral A gente Vai comprar A madeira Endurecida Pronto Forjada As botas Vamos fabricar Aqui As tiras De couro Forjar As calças A gente Pode criar A madeira Endurecida Aqui Também Pronto Volto Aqui Na criação De itens Manopla Agora sim A gente Vem nas Manoplas E Conclui Aqui Então A parte De confecção Da armadura Agora A gente Vai Num Ferreiro Pra Fazer A parte Das Armas E Agora A gente Vem Aqui Pro Ferreiro Ele Fica Aqui No lado Sul De Oxenfort Ok Então Pegou Aqui O Ponto De Viagem Portão OS Segue Direto Aqui Pela Direita E Aqui Você Vai Encontrar Esse Ferreiro Conversando Com Ele A gente Vai Fazer A criação Agora Das Espadas A espada Felina A gente Já Tem Todos Os Itens É Só Forjar A espada De Aço A gente Já Tem Todos Os Itens Também Só Forjar A besta Felina Falta Madeira Endurecida Que a gente Pode Comprar Com Ele E A cera Ele Também Faz E É Só Forjar Show De Bola Dessa Forma A gente Completa O Set Da Escola Felina Agora Vamos Equipá Cá Estamos Então Armadura Felina Peitoral Luvas Botas E Calças Bem Como As Espadas Ok Já Deu Uma Melhorada Bruta Aqui No Nosso Set Então A gente Pode Olhar As Estatísticas Gerais Aqui Vocês Vem Como Fica Esse Set Ele É Muito Muito Lindo Mesmo E Ótimo Para Usar Nesse Momento Do Jogo Depois A gente Pode Fazer Upgrade Desses Equipamentos Eu Mostrar Para Vocês Também Upgrade Dessas Armaduras Para Outros Níveis A gente Fizer Upgrade Para Grão Mestre Já Vai Ganhar Um Bônus Interessante E Aqui A gente Ganha 15% De Acerto Crítico Com Ataque Rápido 13% De Chance De Acerto Crítico Com O Ataque Forte Basicamente E Aqui Também 40% De Ganho Na Intensidade Sinal Ou seja O Aarde Agora Tem 64% De Desequilibrar 64% De Chance De Incinerar Quando Utilizando O Igni Né São Os Principais Ganhos Beleza Pessoal Dessa Forma Então A gente Encerra Aqui O Nosso Vídeo Espero Que Tenha Te Ajudado Não Esquece De 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 Aquela Avaliação Um Comentário Se Esse Vídeo Te Ajudou Se Inscreve No Canal Para Não Perder Mais Vídeos Tem Vários Outros Vídeos Também De The Witcher Confere A Nossa Playlist E Outras Playlists Do Canal Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Vídeos